Hoje eu trabalho com o cashback, que a partir do segundo pedido o cliente já gera um crédito de volta para ele e os clientes têm aderido muito a isso. Também trabalho com cupons de desconto, de datas comemorativas, primeira vez no site também tem cupons de desconto lá. Bom, então o cliente entra no site do Menudino, onde está disponível na nossa plataforma do Instagram e eu sempre posto também nos stories. Então ele entra lá, acessa o site, faz o pedido lá, o pedido chega aqui para a gente e vai para a cozinha. Lá na cozinha é feito o pedido dele no menor tempo possível. Aqui a gente é cobrado muito pelo tempo, porque trabalhamos somente com delivery, então é tempo, tempo todo, que a gente controla. O pedido é embalado, vem aqui para frente novamente. Enquanto isso, tem uma pessoa responsável que fica olhando o tempo de preparo do pedido, a rota do pedido e para qual entregador vai destinar o pedido. Geralmente é o entregador que está aqui ou está próximo a chegar aqui. Aí o pedido é passado para eles, colocando as observações. Este pedido aqui precisa ser entregue primeiro, este aqui está no tempo, dá para ser entregue em segundo ou em terceiro. E assim é feito a logística. E sempre deu tudo certo.